Fala meu sócio, pra você que não me conhece, eu sou o Tom, sou empresário formado em visual merchandise e o assunto de hoje, pessoal, é seríssimo, tá? Quase que eu perco a minha conta do Instagram, com mais de 10 mil seguidores e possivelmente você também está correndo esse risco de perder a sua conta. A gente que vende réplica, corre risco, já que pra eles é mais difícil buscar as lojas que estão vendendo réplicas em ponto físico e aplicar água multa, enfim, e eles estão fazendo isso no online, ou seja, você que tem loja virtual tá correndo risco de ser barrado pelo Instagram por vender réplica. Mas antes que você fica aí perturbada, ah, então será que não compensa mais ter loja online? Calma, calma que também não é assim. Você vai aprendendo nesse vídeo alguns macetezinhos pra você não correr o risco de perder sua conta. Mas antes, deixa o like nesse vídeo, porque isso mostra a sua empatia em eu estar gravando esse vídeo de aviso pra vocês, que isso é muito importante pra mim. Demorou? Tinha perdido uma conta antiga com mais de 6 mil seguidores. Tava muito feliz que o engajamento tava indo do jeito que eu queria e infelizmente acabei perdendo essa conta, não tive como recuperar. Só que dessa vez, nessa conta de 10k, o Instagram mandou esse aviso pra mim, né? Então, se você continuar postando essas mercadorias falsificadas, principalmente dessa marca Raig, você vai, ó... Só que dessa vez, pessoal, o Instagram foi bem gentil comigo. Mandou o primeiro aviso em relação à publicação que era da marca da Raig. Essa publicação foi removida pelo fato de você estar usando um produto falsificado da marca Raig. Foi basicamente isso aí que eles notificaram pra mim. Aí eles dão a opção de você ir atrás, né? E ver se não foi algum engano, mas lógico que não foi engano. Eu realmente tava vendendo esse produto. Então faz sentido ele ter removido essa publicação. Aí colocou outra mensagem. Se você continuar postando esse tipo de mercadoria e a gente receber mais aviso de denúncia, aí provavelmente a sua conta vai ser excluída. Eu já entrei em desespero porque eu já tinha perdido uma conta. Daí eu falei, caramba, velho. Eu achei que ia ser só aquela publicação, mas a Raig me encontrou, família. Ela tava firma ali em derrubar meu perfil. Porque fui lá e outra publicação que só tinha uma pochete, o resto era tudo de outras marcas. Fui lá e denunciou aquela publicação. Então aí o que eu fiz? Eu não arquivei. Porque a publicação, por mais que você tenha arquivado, o algoritmo do Instagram ainda recebe essa denúncia. Então o que eu fiz? Já fui lá em todas as publicações minhas da loja que tinha marca Raig, camisa, calça, bermuda, alguma coisa desse tipo. Eu já excluí a foto. Já excluí. E eu ainda recebi 4 avisos, família. Antes de excluir, ainda recebi 4 avisos. Corri contra o tempo e ainda recebi 4 avisos. Ou seja, eu acho que se passasse uns 6 ou uns 5, acabou pra mim. Tinha perdido minha conta. Tinha me laço. Eu acho que marcas como Gucci, Armani, Versace, essas marcas não dão problemas. Ah, mas você não colocou hashtag ou colocou pelo menos um nome na descrição, tipo Raig em Campo, alguma coisa assim da marca? Não, pessoal. Eu não coloquei nada. Só coloquei o valor da mercadoria e a descrição com o endereço certinho ali. Pra que dificultasse essa procura deles, né? E mesmo assim não teve jeito. Então, pra você que tá publicando as marcas da Raig, o que que eu recomendo pra você? Se sua conta tem mais de 5 mil seguidores, eu não publicaria. Mas se sua conta tem de 2 mil a 3 mil, ainda dá pra você publicar. Eles não vão derrubar a conta assim. Geralmente, essa procura por perfis que vende marcas falsificadas é em perfis com muitos seguidores. Mas não que você corra o risco com menos seguidores de perder sua conta. Você também já tá correndo risco. Só que antes que você fique desesperado, e agora como é que eu vou fazer pra apostar as mercadorias? As únicas marcas que eu vejo que é embaçada mesmo é as marcas do Brasil. A Raig é uma marca que foi criada em Vitória, no Espírito Santo. Então, é uma marca brasileira. Hoje, chega a ser uma marca internacional por abrangir esse público bem rígido. Que é o público que gosta de uma pegada mais streetwear, né? Uma pegada de skatista. Eles conseguiram ter muita referência hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Agora, por exemplo, se você vender uma peça da Gucci, como um boné, por exemplo. Eu acho que não vai ter o mesmo impacto. Continua se preocupar em uma lojinha que fatura em um ano, que eles faturam em um mês na loja de grifos. A Raig é diferente. Tá vendo essa camisa aqui, ó? Essa camisa da Raig? Se liga. Tá aqui, né? Esse é o preço original dessa camisa, tá? Tá custando R$160,00 essa camisa original da Raig. Na minha loja, eu vendo essa camisa daqui. Eu sou marca de surf, né? Na minha loja, eu vendo essa camisa a R$70,00, né? É R$30,00, um algodão bem confortável mesmo. Uma camisa de qualidade, com etiquetazinha semelhante à original. Ou seja, aquela qualidade que vocês estão vendo, né? Eu tô vendendo a R$70,00. Com mais um dinheirinho ali, já dá pra você pagar por ela original. Ou seja, a diferença de valor não é muito grande. Comparado a marcas como Gucci, Versace, que qualquer peçazinha chega de R$1.000,00 acima de R$5.000,00. Ou seja, a diferença é muito grande. Então, eu vendendo uma peça de primeira linha, né? De uma marca que não tem umas peças muito caras. Então, de alguma forma, eles iam como se eu estivesse prejudicando a marca deles. Só que, se fosse por mim, eu tinha parado de vender a Raig. Porém, é uma marca que é muito procurada. Não tem como você parar de vender uma coisa que é procurada. Por mais que você esteja violando algumas diretrizes aí. Então, eu não vou parar de vender. Só vou tomar alguns cuidados. Por exemplo, postar mercado aí na Raig, infelizmente, não vou postar no perfil. Não vou postar de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Vou postar só nos stories. Nos stories, eu acho que o algoritmo não consegue derrubar. A marca de roupa não tem nada a ver nos stories, tá, pessoal? Agora, num perfil que fica lá um bom tempo. Que o algoritmo fica ali, ó, procurando a publicação. Aí sim. Aí dá problemas, tá? Então, ó, você que tem um perfil pequeno aí, continue publicando. Na minha cabeça, você que tá começando agora, infelizmente, você vai ter que postar a mercadoria. Como é que as pessoas vão saber que você trabalha com a Raig se você não tá postando, né? Só que a partir do momento que você começa a ter muitos seguidores, a partir de 6 mil, 7 mil, 10 mil, assim como é o meu perfil, você corre mais risco. Então, a partir desse número de seguidores, você já deve diminuir as postagens ou quase não postar as marcas brasileiras, tá? Essas marcas que tá mais perto do seu perfil do que, sei lá, a Versace que tá lá na Itália, por exemplo. Não coloca hashtag. Você não vai alcançar ninguém colocando caminheta Raig. Você não vai alcançar. Hashtag não funciona mais. O algoritmo não entrega a sua publicação por hashtag, tá? Passou esse tempo aí. Então, você já não deve colocar. Se for colocar, por exemplo, alguma descriçãozinha, no lugar de você colocar Nike, você coloca NK. E mesmo assim, eu não colocaria. Só colocaria ali, na descrição das fotos que eu tô falando, tá? Só colocaria ali valores e o endereço. Ou como é a forma de entrega, se você faz envio. Colocaria isso na descrição, mas nome de marca eu não colocaria. Então, foi esse o aviso, tá, pessoal? Então, pessoal, tenham cuidado, porque eu sei o quanto é difícil você escalar seguidores no Instagram. Você que não roda, assim, anúncio, né? Você que tá só no orgânico ali, né? As pessoas te encontrando aos pouquinhos. É muito difícil você crescer um perfil no Instagram. Muito difícil mesmo. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse aviso, deixa o like, tá? Olha o tapa! Tchau, tchau, tchau!